Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. E a gente começa esta edição com imagens ao vivo de câmeras de trânsito em Brasília. Neste momento, faz 28 graus na capital federal, com umidade relativa do ar em 35%. Para a tarde, a possibilidade de pancadas de chuva, um alívio para a seca que é comum nos meses de agosto aqui no Planalto Central. O presidente Michel Temer entregou hoje em Goiânia 1.080 chaves do residencial Jardim do Cerrado do programa Minha Casa Minha Vida. Após a cerimônia, o presidente falou da importância da moradia para as famílias. Só nesta região, nós vamos, já autorizei, né, mais duas mil residências nesta região. De modo que é uma satisfação extraordinária, porque você está dando dignidade, como foi dito aqui, às famílias que habitam essas casas. Com dois anos de antecedência, o Brasil cumpriu a meta de reduzir a emissão de dióxido de carbono, aquele gás que agrava o efeito estufa no planeta. O país tinha se comprometido a diminuir até 2020 a liberação de 564 milhões de toneladas do gás na Amazônia e de 104 milhões de toneladas no Cerrado. O compromisso foi assumido em 2010 na Convenção de Mudança do Clima. A queda nos índices ocorreu por conta da diminuição do desmatamento. 110 mil coletes à prova de balas vão reforçar o trabalho de policiais e agentes de segurança pública em todo o país. O anúncio foi feito pelo ministro da Segurança Pública, Raul Júgman. Ontem já havia sido anunciada a compra de 8 mil viaturas. São ações do programa BNDES Segurança. Que esse amplo programa de modernização, de qualificação e de equipamento das nossas polícias, ele será complementado, mas não aí através de financiamento, no caso do programa pró-segurança do BNDES, que eu tenho me referido até aqui, esse programa será complementado, como também aqui já disse, pelo equipamento, o reequipamento de todas as delegacias de homicídios no Brasil. E o ministro falou também sobre a importância de um banco genético para investigações dos casos de estupro. Se você tem um perfil genético e você recolhe o material, você pode passar por todo o banco que você tem, vão ser mais 75 mil, e identificar se você tem material de algum daqueles que estão presos, para que você possa fazer, então, a comprovação e punir o estuprador. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, está com inscrições abertas para a compra de sementes de milho e feijão por meio do programa de aquisição de alimentos. Os interessados devem apresentar as propostas de venda até 20 de agosto, ao meio-dia. A companhia vai comprar quase 5 toneladas de sementes de milho e 31 toneladas de sementes de feijão. Os recursos somam 331 mil reais, repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Outra novidade anunciada hoje é que agora você pode fazer suas apostas em jogos de loteria sem sair de casa. Nossa repórter Cleide Lopes traz mais detalhes sobre o portal Loterias Online. Neste site, qualquer brasileiro acima de 18 anos pode fazer suas apostas independente de ter conta em banco. Todas as modalidades vão estar disponíveis, como a Loto Fácil, a Mega Sena, a Quina, entre outras. Esse portal democratiza o acesso da população às loterias da Caixa, e dando maior comodidade ao apostador que não mais precisará vir uma lotérica para fazer suas apostas. Isso significa a entrada das loterias da Caixa no mundo virtual, que é cada vez mais uma tendência no mercado. E lembrando que o dinheiro das loterias tem destino certo. No final de julho, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória destinando parte desses recursos e das loterias federais para os ministérios da Cultura, Esporte e também para a área de Segurança Pública. De Brasília, Cleide Lopes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.